Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, hoje eu venho aqui trazer a vossas excelências um assunto que é, para nós do Maranhão, extremamente grave e que quero chamar a atenção desse fato para que a gente possa construir uma alternativa. A dificuldade que enfrenta hoje milhares e milhares de maranhenses que dependem do ferryboat para fazer a travessia da ilha de São Luís até o continente, chamamos de Cujupi até a ponta da espera. Desde 1987, uma empresa privada chamada Serviporto faz essa travessia. Ela chegou a administrar três ferryboats, transportando 2.800 pessoas por dia e mais de 800 mil veículos. Só que, no governo comunista do Maranhão, os empresários são vistos como vilão, como inimigos e não como parceiros do desenvolvimento. E por isso, então, o governador Flávio Dino decidiu estatizar a empresa. Ou seja, fez uma intervenção não apenas no serviço público, mas na empresa privada. É como se o presidente Bolsonaro resolvesse fazer uma intervenção na Globo, no SBT, ou na TIM, ou na Vivo, por exemplo. Aí você pode estar se perguntando, mas como isso é possível? Pois eu conto. Após cinco anos impondo restrições seríssimas à empresa, em 2020 o governo do Maranhão deu o golpe final. publicou um decreto determinando a intervenção estatal na empresa prestadora daquele serviço. O governo, então, assumiu a gestão da empresa, substituiu funcionários, passou a cuidar da contabilidade, deixou de pagar as contas, assumiu as contas bancárias e por aí vai. E aí, você quer saber o resultado? Dos três ferryboats, dois estão quebrados. O único que funciona, opera apenas com um motor. E uma viagem que deveria durar uma hora, está durando mais de três horas. As filas de espera são quilométricas. E a falta de segurança, claro, é evidente. É esse o pesadelo provocado pelo governo comunista do Maranhão. E agora, após sucatear a empresa privada prestadora do serviço, o governo quer fazer uma licitação e trazer uma empresa de fora para gerir a travessia. Parece mentira, mas não é. É por situações como essa, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, que o Maranhão precisa mudar. Mudar, ajustar as velas para mudar o rumo. Não dá para poder, nos dias de hoje, administrar um governo com preconceito contra o capital privado. Nem na época do Lênin, no início do século passado, quando o mundo tinha um bilhão de habitantes, nós sabemos que o poder público não tinha condição de prover todas as necessidades da população. Era necessário chamar o capital privado. E eu, aqui, chamo a atenção dessa casa para um assunto que diz respeito à população, infelizmente, a mais pobre desse país. E dentro do Maranhão, a população mais pobre que tem é exatamente a população da Baixada Maranhense, que depende desse serviço todos os dias, o dia todo, para poder chegar à capital do Estado. Senador Everton, com o maior prazer. Senador Roberto, Vossa Excelência me permite... Claro, com o maior prazer. Presidente, o senador Roberto Rocha traz um assunto que é de extrema relevância, não é apenas para o Estado do Maranhão. Hoje, muitos caminhoneiros, comerciantes, pessoas que querem ir de São Luís para Belém, é através do porto, do ferribote, nós conseguimos economizar e muito a viagem. Você encurta muito essa viagem. A região da Baixada Maranhense é a maior região, uma das mais populosas do Maranhão, além de ser uma das mais carentes. E eu fui, senador Roberto, presencialmente, no último sábado, na véspera do Dia das Mães, no terminal da Ponta da Espera, lá em São Luís. Os caminhoneiros do outro lado, no Cujup, interditaram o acesso ao terminal e, em sinal de protesto, por não concordarem da forma que estão sendo tratados, porque, diga-se de passagem, os usuários, eles ali, presidente, eles pagam em dinheiro, não é no PIX, não é cartão de crédito, não é no cheque, não é fiado, é em dinheiro. E, com poucos ferros, só tinham três funcionando e, infelizmente, a fila quilométrica. Eu gravei de lá pessoas dentro dos carros, com crianças, famílias com idosos, na véspera do Dia das Mães. Eu liguei para o secretário da MOB e coloquei para ele, secretário, autorize pelo menos esses veículos, essas famílias, entrarem no terminal para que eles possam ter estrutura para ir num banheiro, para poder aguardar lá dentro e ver qual vai ser o desfecho. Se você chega no aeroporto, volta atrasado, você utiliza o terminal lá para poder comprar um lanche, utilizar o banheiro, ter ali o mínimo de segurança, a segurança do usuário. Se você está dentro da rodoviária, é a mesma coisa. No ferribote do Maranhão, se está atrasado e não está resolvido o problema, você fica do lado de fora dentro do carro. Detalhe, tinha famílias lá desde uma hora da manhã. O horário que eu estava lá, senador Roberto, meio-dia. Você imagine só o transtorno, o que era para ser uma viagem familiar, para passar o Dia das Mães, todo mundo junto, as famílias dentro de um carro, sem ter condições de usar um banheiro. Tinha que fazer lá no mato, ao lado, sem nem ter acesso ao terminal. É preciso, urgente, tomar providência quanto a essa questão do serviço de ferro, porque aquilo ali não é só uma humilhação aos usuários. É uma vergonha que, infelizmente, nós estamos vivendo lá no Maranhão. Muito bem, senador Évitor. Eu recolho a parte de vossa excelência e incorporo aqui a esse pequeno pronunciamento. Acrescentando que o Maranhão, o seu presidente, o seu senador Évitor, tem uma costa muito grande, 640 quilômetros de costa. E do lado de São Luís, para o rumo do Pará, tem muitas reentrâncias, um potencial pesqueiro enorme, produz muito. Esses pescadores, eles, para poder chegar a São Luís, que é o mercado consumidor maior, dependem desse ferry boat. Muitos já levam essa mercadoria, essa produção, para o Pará. Por conta da maré que para pescar é uma e para o ferry boat é outra. Então, para concluir, senhor presidente, já era um sacrifício com o ferry boat funcionando normalmente. Imagina agora. Então, esse é um problema que não se resolve do dia para a noite. Por quê? Porque mesmo que queira fazer uma licitação agora, não tem ferry boat no estoque para comprar, como tem um carro. Às vezes um carro não tem, não acha, está na fila de espera. Imagina um ferry boat. E lá tem o boqueirão, que o casco não é como o casco qualquer, como é na travessia de Salvador para Itaparica, ou então em São Paulo. É diferente a do Maranhão. De tal modo que eu fico aqui, deixo aqui esse registro dessa preocupação, considerando que são águas marítimas. Portanto, antes era de responsabilidade do governo federal, mas o governo federal, no governo Lula, passou isso para os estados. Mas se houver alguma forma do governo federal, do governo Bolsonaro, ajudar na solução desse problema, é um apelo que eu, aqui, pela bancada do Maranhão, penso que também em seu nome, senador Wevto, fazemos ao governo federal. Muito obrigado, senhor presidente.